Quero pedir algumas coisas pra você Faça um esforço se puder me atender O teu pai vai precisar de atenção Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir Quando você me chamar eu não ouvi Tente entender a minha falta de audição Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar E por acaso minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho, se eu ficar resmucando com tolice Não se preocupe, é o início da galice E para isso não existe solução Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o seu ano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido, eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Filho, se eu deixar algo cair da minha mão Não vai pensar que é por falta de atenção Eu jamais faria isso por maldade Filho, se eu ficar de madrugada por aí Feito fantasma pela casa sem dormir Será também pelo excesso da idade Filho, teu cuidado não é por obrigação Agradeço toda a sua proteção E pelos lindos netos que você me deu Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda Fique sabendo que vai precisar de ajuda Quando você ficar velho feito eu Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o seu ano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido, eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez de envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Meu filho, meu filho Cuida de mim